Mas, sinceramente, quando vocês tocaram hoje lá no Baus Santos, o Atalho de Curitiba, eu, o Major Bruno, todos nós está lá choramos, porque realmente é uma verdadeira história. E a gente, você falou, vivendo na sua vida. Não é verdade? Mas a gente tem outra canção que a gente ia fazer lá e não deu tempo na rádio. Eu disse que essa é uma música que fala de nós, cristãos, começando a pintar os capítulos brancos. E essa canção é o especial que nós temos fazer aqui. Obrigado, hein? Vamos fazer agora, então? Vamos embora! Vamos embora! Eu vou pegar essa cara para o trabalho de novo. Para a hora de ir para a gravar 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 a gravar. Eu estava de bombaixa, a menina, 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 a menina. Mas, aí, você vai falar, mas, problema de gás, não tem problema, você vai acabar, você vai acabar. Ah, vai acabar. Vamos embora. Vamos fazer o seguinte, então, só por castigo, vocês estão convidados para voltar aqui no mês de junho agora. Vamos apertar o mineirinho e vocês votem aqui, tá bom? Aí, de bom partido. Vocês gostaram ou não gostaram? Vocês estão feliz, meu irmão. Vamos embora, então, vamos. Então, vamos fazer vida de cabelos brancos. Presta atenção. Tudo isso e muito mais, só que no Céu da Máquina. É o tempo cheio que você, a meu filho, a minha filha, a minha filha. O tempo cheio é o que você, a minha filha. Obrigado.